Vocalista do Grupo Molejo, fala sua sobre relações com homens. Anderson Leonardo contou detalhes sobre seus relacionamentos sexuais do passado. Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo, não fugiu da raia e falou de relações sexuais que manteve com homens ao longo da vida em troca de regalias. Se inscreva no canal e fique por dentro de todas as notícias dos famosos que você adora, inscreva-se. Fique até o final e terei uma oferta que vai revolucionar seus cabelos. Anderson deu uma entrevista ao canal Cara Tapa, no YouTube, o cantor garantiu que é um indivíduo sem preconceitos e falou sobre o assunto com humor ao falar como acontecia o envolvimento com os pretendentes. Ninguém tem nada contra ninguém. Vou frisar aqui sério. Eu nunca tive preconceito. Imagina, tu nasceu feiozinho e tu começa a ver uns menininhos mais bonitinhos. Aí, um cara mais velho te dá um tênis, um lanchinho, né? Pô, um cozinheiro colocava uns pratinhos melhores para mim para quê? Eu tinha que transar mesmo, ou você acha que o prato vinha de graça? Mas isso é passado, afirmou. Anderson ainda comentou a acusação de estupro feita pelo MC Milon no ano passado. Na época, o pagodeiro não negou o envolvimento entre os dois, mas alegou que a relação foi consentida. Posteriormente, Milon admitiu que teve relações sexuais com o vocalista antes da ocasião em que alegou ter sido abusado. Eu percebi que o povo é muito inteligente. Acho que estava muito notório que era uma situação que estava querendo, até porque uma pessoa que disse pelo que passou não ia agir como estava agindo. Ainda durante a conversa, Anderson falou sobre o grupo Molejo, que já tem 35 anos de estrada e rejeitou o rótulo de ser uma referência para o pagode no Brasil, não sei se sou referência ou não. Sei que eu adoro essa rapaziada que está chegando, adoro novidade. Porque a música é isso, todo mundo tem o seu espaço, finalizou. Cansada de ter um cabelo curto que não cresce e quebra disso? Vou te ensinar um método simples e poderoso usado por mais de 10.536 mulheres elimina a queda capilar e acelera o crescimento em atitudes, em apenas 30 dias. Não importa o quão danificado estejam seus cabelos. Você receberá técnicas caseiras com resultados profissionais. Nós vamos salvá-lo. Já ajudamos mais de 10 mil mulheres. Você será a próxima. Link com preço promocional nos comentários. Até o próximo vídeo. Bye, bye.